Se meus joelhos não põe-se em paz Se meus joelhos não põe-se em paz Ainda assim estarei pronto pra comemorar Se eu me tornar menos faminto e curioso, curioso O que parece um mulher que trará o medo Lado a lado com os corais mais coloridos Valeu a pena, valeu a pena E as palavras me de um livro sem final, sem final Um livro sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena E as palavras me de um livro sem final, sem final Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena E as palavras me de um livro sem final, sem final Sem final, sem final, sem final, final Viva a pena, valeu a pena É isso aí galera